A de segredo shop, eu vou escrever aqui, fof, fof do Five Nights at Freddy's, aqui, são esses bonecos aqui, esses são os bonecos, eles são muito mais legais, eu queria ter eles, porque são todos eles aqui, galera, são todos eles, na Shopee, são todos eles aqui, esses personagens que vem aqui na Shopee, Ah, esse aqui, ele tá botando esse negócio aqui, desses bonequinhos aqui, acho que ele é grátis, eu amei eles, Mãe, eu dei um coraçãozinho pra eles, mãe, é que eu amei eles aqui, É, eu gostei mais deles, tem que ver qual que eu gostei, mãe, qual que eu gostei? Vem, vem cá, qual que eu gostei? Ai, meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo, Eu gostei desse, desse, e desse, 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 eu gostei mais dos dois, ó, tem mais aqui, ó, Ah, tem mais, ó, Foxy, Fred, essa eu não sei, esse também não sei, Parece o chamego Fred, soltou os bonecos, esse que eu gostei, Cadê? Esse, são mais que eu gostei mais dos deles, Ah, eu gostei desse também, volta, 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 Não, devagar, tá, esse eu gostei também, ele é o elefante, Qual que você gostou mais? Do elefante, essa e esse, esse, esse e esse, Dá pra comprar todos eles, não dá pra comprar tudo de uma vez, tá, 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 tá gravando você? É, ah, não dá pra comprar tudo de uma vez, dá pra comprar um por vez, tá, Fernando, apagar o cartão e comprar um bonequinho esse aqui pra ele, O papai vai pagar o cartão, semana que vem vai comprar um pra você, Só dá pra escolher um por vez, aí você escolhe um, compra, Depois escolhe o outro, compra, não dá pra comprar todos de uma vez, não, Tá, eu quero esse, esse primeiro? É, esse, tá bom, pode deixar, o papai vai pagar o cartão, Semana que vem agora, aí ele vai comprando pra você desse, tá bom? É.